Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu quero responder a pergunta que eu tenho recebido pelo Instagram, tenho recebido de algumas pessoas pelo LinkedIn e que eu acho bem curioso, principalmente porque quem está na área conseguiria essa resposta facilmente e eu vou te ensinar ou te explicar por que que essa confusão tem gerado. As pessoas perguntam assim, Marrone, qual curso que eu posso fazer pra ser bom no marketing digital? Eu já estou me formando, eu já sou formado, eu já trabalho na área. O que a gente tem que entender? O que é o marketing digital? O marketing digital é você usar técnicas de marketing na internet pra conseguir vender mais, certo? Vender, gerar valor pra marca, tanto faz, tá? Começando por isso, tem que entender o seguinte, existem técnicas que eu posso usar para uma marca e técnicas que eu posso usar para um produto, tá? Vamos dar um exemplo, vamos dizer que eu vendo esse relógio aqui, tá? Eu vendo um relógio. Esse relógio eu só quero vender só ele, tá? Eu sou revendedor só desse relógio. Eu posso fazer alguma coisa do tipo colocar mulheres e homens usando relógio em umas cenas meio, sabe, meio delicada que as pessoas vão dizer, caraca, que relógio top e vão perguntar o preço eu vendo, certo? Agora, se eu tenho uma marca que preza por um conteúdo, por uma qualidade, eu já não posso fazer isso. Então é isso que eu tenho que entender, eu tenho que realmente entender isso. Cara, tem uma marca por trás que eu tenho que proteger ou não. Se você falar que tem a marca, o seu foco é o quê? É em criar toda uma conversa. Por exemplo, esse relógio, vamos dizer que ele é pré-executivo, tá? Ele é pré-executivo. O cara que quer ir pra academia com o relógio, quer ir trabalhar, quer ir pra um jantar à noite. Então é um relógio, sei lá, que acompanha os seus passos. Então as cenas, a conversa toda vai ser o quê? Vão ser pessoas indo na academia, pessoas indo no trabalho, pessoas indo em outro lugar. Então entenda que esse vai ser o processo. Eu não posso simplesmente colocar um executivo sem camisa com relógio. Por quê? Porque vai comunicar apenas com uma pessoinha só. Como eu tô falando de uma marca, talvez aquele cara que não tem um corpo tão legal vai olhar o executivo e vai dizer, cara, essa marca não fala comigo. Então você tem que ser o quê? Mais conservador. Quando me perguntam, Marrone, qual curso eu faço? Eu faço uma pergunta de volta. Você quer conseguir um emprego ou você quer vender produtos, serviços pra você? Ah, eu quero conseguir um emprego. Cara, conseguir um emprego é aquilo que vai ser mais institucional. É uma escola que vai te dar a base. Ah, o que é marketing? O que é persona? O que é CAC? O que é CPC? Entenda como valorizar o branding. Ou seja, é uma conversa institucional. Não tem nada de errado. Só que a conversa é uma. É muito mais mindset do que técnico, entendeu? É muito mais assim, ah, entenda como impactar os seus clientes a longo prazo. É muito mais conversa do que prática. Quando a pessoa pergunta, não, Marrone, eu quero vender o meu produto. Cara, eu tenho uma empresa de marmita. Cara, show de bola. Vamos focar no quê? Vamos focar nisso aqui. E aí a gente entra naquela linha de trabalho de ferramenta. De como vender no Instagram, de como vender no Facebook, de como vender com o remarketing. Ou seja, é uma ferramenta específica. Diferença interessante pra vocês. Aquele cara que faz um curso focando na carreira, ele tá pegando um mindset, ele tá pegando um jeito de ver o negócio. E isso, sinceramente, não muda nunca. Esse mesmo curso que ele fez hoje vai valer daqui a cinco anos. Agora, aquele cara que tá fazendo um curso pra vender agora, talvez daqui a três meses essa ferramenta que ele aprendeu nem sirva. Talvez as técnicas que ele tá utilizando não sirvam. A gente tem relatos aí de ferramentas que elas serviam pra captar o e-mail da conta do Instagram. Então, o cara pegava o Instagram, colocava a ferramenta lá, ele pegava o e-mail de todo mundo e começava a mandar e-mail pra essas pessoas. Converte muito pouco. Mas tu entende que é uma prática ilegal. Uma marca grande não pode se sujeitar a isso. Uma marca grande tem que ser mais comportadinha. Isso é muito importante. Então, quando eu recebo essa pergunta, eu faço uma pergunta de volta. Cara, é pra conseguir emprego ou é pra vender um produto teu? E sendo claro, pra conseguir emprego tem que ser cursos institucionais. Escola do marketing é algo muito bom. Tem a Com School, que eu acho que é de escola de comunicação. São duas escolas bacanas, bem baseadas, com certificado válido em todo o Brasil. São escolas boas. Escola do marketing e Com School. Pra quem quer vender um produto, vender alguma coisa, eu geralmente pergunto, tá? Quanto tu já gerenciou de campanha? Quanto tu já passou pela tua mão? Por quê? Porque é essa pergunta que eu vou conseguir identificar qual curso o cara tem que fazer. Vou te dar três exemplos, tá? Tem o projeto Eu Iluminado, o projeto do Kaiser, que é pra quem quer vender praticamente com anúncios, tá? E eu focaria nesse aí. Não, Marroinha, eu quero aprender o geralzão pra vender com tudo. Cara, Academia de Vendas do Elias Mamã. Comprei esse curso faz uns três, quatro, um ano, na verdade. Tá? Muito top. Não, Marroinha, eu quero vender, eu quero uma coisa mais rápida. Cara, compra o Destino Rico, do Thiago... Thiago Alguma Coisa, não lembro o nome dele, tá? Então, são três cursos que tu vai comprar, vai aplicar e já vai gerar o resultado. Claro que, se você ver esse vídeo daqui a três meses, as respostas vão ser outras, tá? Eu, no momento, tô fazendo o curso 5 Liberdades, do Ender Carvalho. Tenho assistido as aulas da Academia de Vendas, porque eles atualizam toda semana. Mas é isso que eu tô fazendo. E assim, não é sobre estudar, cara. É sobre aplicar. Fez um curso de Facebook, vai lá e aplica no Facebook agora, entendeu? Fez o curso, vai lá e aplica. Cara, seguinte, eu gerenciei 100 mil e gerei isso aqui de venda. Ah, Marroinha, eu não tenho cliente. Cara, faz de graça. Faz de graça. Faz como um TC100, entendeu? Vai numa empresa seguinte, pessoal. Olha só, eu tô tendo um curso de Facebook e eu queria administrar as redes de vocês por uma semana. A gente monta aqui agora, eu passo pra vocês, vocês colocam lá. Se vocês não se sentem à vontade pra me dar as senhas. Faz, aprendeu, cara. Show. Faz um curso de Google. Vai numa empresa seguinte, eu queria gerenciar a conta de Google com vocês. Eu venho pra cá todo dia, uma hora, final de semana, a gente faz junto. Tá? Coloca em prática. Eu vejo gente aí que gasta 5, 10, 30 mil por ano com curso. E tu vai perguntar quanto tu vendeu não sendo funcionário. É, pois é, assim, tu sabe, esse ano. Cara, para com isso, tá? Essa é a resposta, então, pra pergunta. E se você tem essa dúvida, me pergunta. Manda no comentário. Manda lá no Instagram, Rodrigo Marrone, underline. Que vai ser um prazer falar contigo, tá bom? Grande abraço. Fique com Deus. E até mais. Que vai ser um prazer. E aí Obrigado.